E aí, gente, tudo bem com vocês? O que quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, o vídeo de hoje é pra falar sobre o nerf que deram na cara, cara. Meu Deus do céu. Que que tá acontecendo com o meu gatilho, véi? Que essa porra não tá atirando. Manos, então, basicamente é o seguinte. Esses caras pegaram a car e deram um banho de cocô nela, véi. Aí, sabe o que acontece? Ela tá uma sniper de cocôzinho agora também, que nem era a Linfield, mano. Mas, então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Porque, manos, basicamente, o que acontece? A car tava muito OP, cara. Mas é muito OP. Muito, muito, muito mesmo. E o que que acontece? Todo mundo só usava car, mano. Todo sniper que você via, ele tava de car. Car, car, car. Até uns caras mó cagados. Uns caras lixosos, assim, sabe? E de car também. E todo mundo car. Todo mundo só usando car. Aí, mano. O que que acontece? Eles pegaram a mira da car e colocaram na mesma velocidade da mira da M19, que é a outra melhor sniper, né? E pegaram a mira da Linfield e aceleraram ela um pouquinho. Agora, a Linfield, ela tá um pouquinho mais rápida que as duas, só que é um frame só, não dá nem pra perceber direito. Aí, manos, o que que acontece? Quais mudanças isso traz no jogo, cara? Basicamente, a Linfield ficou boa pra caralho, olha. Ela continua dando hitmark, mas, assim, ela tá muito mais usável do que ela era antes. A M19 continua a mesma, boa pra caralho. E a car ficou, assim, mais ou menos, né? Tipo, até se acostumar com ela, mano, demora. Vai demorar um tempinho aí razoável, manos. Mas, assim, eu particularmente, eu gostei dessa mudança. Justamente porque agora todas as três snipers estão usáveis. E o scope delas tá muito parecido o tempo. Então, dá pra você ficar trocando toda hora, sem problema nenhum, saca? Porque, antigamente, por exemplo, você tá acostumado a jogar de car. Se eu ia jogar de M19, você não dava conta, mano. Porque a velocidade é muito diferente. Agora não, agora tá igual. Então, assim, dá pra jogar de boa com as três. Nossa, eu sou muito merda, mano. Dá pra jogar de boa com as três. Dá pra você ficar variando. E, cara, eu acho que isso trouxe uma... Uma melhora significativa no jogo, cara. Porque tava muito... Tava muito chato. Não tinha por que você usar as outras snipers, saca? O... O meta mesmo era a car e pronto, filho. Se não fosse car, não compensava. Mas... Eu aproveitei essa época da car boa pra tentar pegar aqueles V2, né? Consegui aí uns quatro V2. Foi até bom. E agora é conseguir V2 com o resto, né, caras? Mas, assim... Na minha opinião, foi uma boa mudança, cara. Foi bem pensado. Eu acho que valeu a pena fazer isso, mano. E vamos ver agora a longo prazo, né? O que os caras vão fazer com isso. Porque... Eu acho que melhorou demais, mano. Tem um cara bem aqui, ó. Acho que eu não tô te vendo. Beleza. Então, consegui dar uma recuperadinha de leves aqui com a... Com a M19. O sniper é boa demais, mano. Esse Springfield. Springfield-zera. Vamos dar uma carregadinha de leves aqui. E pegar o spawn dos caras, né, véi? Anin, fiz merda aqui, mano. Aí, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vai ter cara aqui. Vai ter cara ali. Anin, eu sou muito merda, meu irmão. Nossa, eu sou muito merda. Mano, eu já perdi autosclip aqui, ó. Consegui virar o jogo, pelo menos. Então, caras. No mais, o que acontece? A car não tá mais tão utilizável assim. Pelo menos pra mim. Eu não consegui acostumar com ela. Vai demorar um tempo. E, por enquanto, eu tô preferindo a M19. Que é essa aqui, né? Então, vocês podem ficar ligados aí. Que eu vou trazer bem mais vis de... De M19. E de... Linfield, né? Que continua dando muitos hitmarks. Mas, cara, melhorou muito esse... Esse scope dela, cara. Vou até tentar jogar um pouquinho com ela na próxima partida. Mas, mano, melhorou demais. Nossa, virou outra coisa, cara. Vamos lá, né? Nossa, eu sou um merda, meu irmão. Eu sou um merda, meu irmão. Acabou. 13 barra 13. Que lixo. Bora pra próxima. Mano, acho que o que eu mais gostei foi que agora tem variedade, né, cara? Agora tem variedade. Não é só car. Car, car o resto da vida. Então, assim... Acho que os caras fizeram uma boa jogada, cara. Botar tudo igual. Foi uma boa jogada. Eu já acho que tinha que ter sido assim desde o início, mano. Não tinha por que os caras pôr diferente. O tempo das snipers. Nunca vi isso, cara. Mó besteira esse negócio. Ih, lasqueira, mano. Olha, eu tô vacilando. Tô vacilando, tô vacilando, tô vacilando. Vamos ver se eu consigo pegar um clipezinho suave. Ixi, cadê os caras agora, viado? Ai! Corre negada. É o cara lá. Ai! Corre negada. Corre negada. Vai dar merda, mano. Vai dar merda, vai dar merda. Não! Não! Mano! Mano, ia dar um clipezinho mó pica ali, cara. Meu Deus. Cara, o segredo desse sniper aqui é só você mirar pra cima, velho. É muito de boas. E olha, a galera correndo pra lá. Tem uns caras correndo pra cá. Eu vou vazar dali, que vai ter cara ali também. Não, 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 não. Não! 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 Não, meu Deus. Não! Porra, viado. Agora eu tô perdido. Nossa, tô perdidinho. O barbe é que eu? Ani! Eu sou merda, meu irmão. Eu sou merda. Corregando pra quê? Tem 11 balas no pente. Olha as ideias. Olha as ideias do garoto, viado. Caras, então. Eu quero que vocês comentem aí pra mim. É... O que vocês acharam desse nerf? Desse buff também, né? Porque não só nerfará cara. Quero saber a sua opinião. Se você achou que estragou o jogo. Teve gente que não gostou não, fi. Teve gente que falou... Agora acabou o jogo pra mim. Eu não acho que chega nesse ponto também, caras. Mas fazer o quê, né? Cada um tem sua opinião, cara. Nossa, por que que... Por que que essa porra tá clara desse jeito, velho? Que eu não tava nem enxergando porra nenhuma. Caralho, irmão. Que viagem é essa? Olha as granadinhas pra variar, né? Porra, eu não consegui nenhum clipe, nenhum frag bom. Aí tá foda, viu, mano? Tem que acostumar a jogar com esse sniper aqui de novo. Porque eu não tava nem jogando com ela mais, velho. Só nos vídeos de zoeira, né? Vídeo sério mesmo. Eu não tava... Aí! Por que que... Porra, mano. Os caras... Os caras fizeram de propósito, velho. Só pode. Ultimate atirando em mim. Sou do seu amigo, bocó. Opa. Valeu, irmão, mas... Hoje não foi o seu dia. Vambora. Cara, agora a minha meta vai ser pegar um V2 com essa sniper. E com a M19, mano. Quase que eu peguei um com a M19 ontem. Nossa, ia ter sido muito lindo, cara. Eu peguei acho que 18 kills, alguma coisinha. Vem, vem! Vem, filhão! Porra, eu tô com medo, velho. Meu Deus, eu sou um merda. Eu sou uma merda muito grande! Corre, negada. Salva nós, mate. Vamos carregar aqui, porque nove balas não é o suficiente. Ah, mano. Ah, não, mano. Não faz isso comigo. 17 barra 10. Que frag lixo, cara. Pelo amor de Deus. E foda que eu não tô com tempo de ficar gravando pra pegar umas partidas foda, mano. Cara. Nossa, nerfa essas porra dessas granadas, mas não nerfa as sniper, velho. Pelo amor de Deus. Olha essa merda. Toda hora o cara spawna e tá com a granada. Spawna e tá com a granada. Spawna e tá com a granada. Acabou. 20 barra 11. Ficou posto esse freg, hein? Mas é isso aí. Mano, é isso aí, então, que eu tinha pra conversar com vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso. E no mais, é nóis, mano. Valeu. Falhou. E fui! Tchau, 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 tchau.